Falando que moda feminina, tamanhos grandes, do 48 ou 60, você já vai encontrar aqui a moda inverno, certo Mônica? Certo, estamos com inverno a todo vapor aqui. Todas as cores, está vindo blusas na cor, já que o pessoal vai usar no inverno, tem o marrom, o cinza, o verde escuro, certo? E tudo feito pela Mônica. Você que é responsável... Pela criação. Pela criação. Isso. Sabe o que ela faz? Loucura, isso aqui. Ela faz a roupa, inclusive essa aqui. É, isso aqui, por exemplo. O pessoal vai encontrar um tamanho grande aqui na loja. Isso, eu sou do 48 ou 60. Eu faço ela para mim, experimento, falo onde que eu vou com ela, você vou para uma festa ou para trabalhar, tá? Aí, pronto, aprovado. Agora, aqui. Aí você manda ampliar. Aí faz o 48 ou 60, que não é o seu tamanho. Não é. Tá vendo? Olha, ela testa, aprova, gostei, tá bom? Aí manda fazer. Isso mesmo. Boa, boa, gostei. Agora aqui, ó, você tem lingerie, tem dia, noite, certo? Isso. E para hidroginástica tem maiô? Maiô, esse maiô tudo forrado, com a alça cruzada nas costas, para não cair. Está R$ 27,00. R$ 27,00. Forma de pagamento, Mônica. Quatro vezes sem juros, no cheque ou no cartão. Pelo mesmo preço, tem calça à risca de giz. Isso, nas cores da moda, estou usando agora. Cores do inverno. Olha aí, tenho cortinha, estou usando. Muito bem. R$ 27,00 também cada uma. Em quatro vezes sem juros. Aqui, conjunto, seda lavada. Seda lavada, R$ 69,00. Calça e a camisa. Calça e camisa, R$ 69,00. Isso, temos um monte de modelos. Tem muito mais. Agora, desse lado aqui, para você ficar à vontade, bem à vontade, tem blusinha, tem calça jeans. E essa blusinha aqui, buclê, sai por R$ 24,00. Está na Mangalonga. De segunda a sábado, das 9 às 18, domingo, das 10 às 15 horas. Atenção, domingo, das 10 às 15 horas. Rua Tuiuti, 2390, no Tatuapé, pertinho da Praça Silvio Romero. O telefone é? 293-4523. E Rua Salete, 184 Santana, perto do metrô Santana. Telefone lá? 299-217-6. Palanque. 399-217-6. 399-217-6.